Vou confessar um pecado pra você aqui agora. Nossa, o Vagnão é doido, vai confessar um pecado. Vou, vou confessar agora pra você. Eu gosto de assistir Todo Mundo Odeia o Cris. É. No passado tinha o Chapolin, tinha o Chaves, era muito engraçado. Pararam de passar na TV e aí veio Todo Mundo Odeia o Cris. E eu acabei assistindo, gostando. Meus filhos assistem comigo. A gente dá muita risada. E a gente até usa as frases que eles falam na série, né? Tipo assim, sobra um pedaço de pão na mesa, eu olho praquele pão e falo Aqui tem um real de pão desperdiçado aqui. Alguém vai ter que comer esse pão. Tipo o Július, né? Ou então a minha esposa gosta de chocolate, né? Então ela faz igual a Rochelle, né? Pega o chocolate e uó, né? Enfim, irmão, é muito legal a série. E essa semana um dos atores de Todo Mundo Odeia o Cris veio ao Brasil por uma questão muito inusitada. Eu vou te explicar aqui rapidão. Esse cara que veio aqui, ó. O Greg, né? O Vincent Martella. Veio ao Brasil essa semana. Por que que ele veio? Olha que loucura, irmão. Um tempo atrás, o ator principal de Todo Mundo Odeia o Cris, né? Que é o Tyler James, não sei das quantas. Que faz o Cris. Esse cara ficou incomodado com os fãs brasileiros. O cara postava um negócio, todo mundo ficava escrevendo as frasezinhas lá das piadas, né? Os memes, escrevendo, comentando nas fotos dele. Ao ponto do cara ficar bravo. O cara ficou bravo, irmão. E começou a falar assim, vou começar a bloquear quem ficar escrevendo coisa aqui no meu perfil. Todo mundo falou assim, rapaz, esse Cris aí tá bem orgulhoso, hein? Ô cara orgulhoso, meu. Se liga. Do contrário do Cris, o Greg, que é esse ator aqui. Essa semana ele colocou, a semana, acho que foi na segunda, não sei se foi na semana passada, no final da semana passada, ele colocou uma camiseta escrita assim, eu sou famoso no Brasil. E por conta dessa humildade que ele demonstrou, o cara pulou de 220 mil seguidores pra 6 milhões e meio até agora. Quando eu fui lá dar uma olhadinha. Irmão, o cara entrou na onda. De um jeito que até propaganda pro Burger King ele já fez aqui. Já foi em tudo quanto é programa, podcast, são milhões de visualizações. O povo abraçou o Greg, mano. E você vê, né, cara, por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Você vai falar, Wagner, o que que tem a ver tudo isso com o vídeo, com a mensagem? Não, irmão, tudo tá ligado. Olha só o que diz a palavra de Deus no livro de Provérbios 18, verso 12. Olha só isso. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece, se orgulha, mas a humildade antecede a honra. Ou seja, o Cris, o ator principal, foi um cara que desdenhou dos brasileiros. O cara demonstrou, assim, um orgulho, não soube lidar com as pessoas, não soube lidar com os fãs brasileiros. Ainda que chato, né, povo chato escrevendo lá os memes dele e tal. Não importa, o cara não sabe lidar com gente. Irmão, entenda uma coisa. Quando Deus quer te abençoar, ele vai usar pessoas. Deus não vai usar um cachorro. Deus não vai usar um jegue pra te abençoar. Ele vai usar uma pessoa. E as pessoas ali, né, demonstrando carinho. O brasileiro é engraçado, é muito brincalhão. E o cara não gostou. Ao ponto de querer bloquear as pessoas da sua rede social. Então, o Tyler James, que é o Cris, né, da série, tinha lá 2 milhões e 200 mil seguidores. Tem até agora isso. E não passa disso. Já o Greg, que não era o protagonista da série, era só o amiguinho dele. Mas o ator tem em si a humildade, cara. O cara tem ali, isso que fala a parte B do versículo. A humildade antecede a honra. O Greg tá recebendo toda honra, né, todo reconhecimento por conta do trabalho, por causa da humildade. Um cara que responde os fãs, um cara que corresponde com o carinho do público aqui do Brasil. Olha só isso, irmão. Como não vale a pena você ser um orgulhoso. Não vale a pena você ser o cara que se acha o rei da cocada preta. Se acha o reizão. Não, porque eu não converso com fulano. A coisa mais ridícula que tem é alguém de nariz em pé, alguém que se acha melhor que os outros. Irmão, eu já passei humilhação. Sabia disso? Já passei humilhação de gente que eu não esperava. Eu já passei situações onde eu fui humilhado por pessoas que eram espelho pra mim. Por pessoas que eu gostava, cara. Crentes. E eu falava assim, por que que essa pessoa age desse jeito? Isso aconteceu principalmente num tempo da minha vida que eu fiz parte da banda Sion. Eu era baixista da banda Sion. Então a gente ia nos eventos, nas marchas pra Jesus, a gente ia tocar com outras bandas que eram famosas na época. E muitos desses caras que cantavam em bandas famosas, né? Todo mundo assim, ó. Não falo com você. Cara, eu tomei cada fora, meu. Cada fora que, olha, você não tem ideia. E cadê esses caras hoje? Eu não os vejo. Sumiu todo mundo. Aconteceu com o povo. Mas a soberba precede a queda. Quando você é soberbo, quando você é orgulhoso, cara, você pode ter certeza, você não fica de pé. Porque o próprio Deus se opõe ao soberbo. Quem somos nós, irmão? Nós não somos nada. Nós não somos nada mesmo. Agora a humildade, ela vai preceder a honra. A humildade vai preceder o favor de Deus. Quando você é humilde, você conquista pessoas. Quando você é humilde, você abre portas. Quando você é humilde, você conquista corações. Sabia disso? Você consegue adentrar corações. Você consegue favor. É muito mais fácil, irmão, lidar com pessoas humildes. Porque lidar com gente chata é horrível. Gente exigente. Gente, hum, hum, não me rele, não me toque. Às vezes eu encontro pessoas na rua, né? No mercado, no açougue, na farmácia. Todo lugar que eu vou, alguém, ô, Vagnão, pastor Vagnão. E eu já ouvi assim das pessoas. Inclusive hoje, no açougue, eu encontrei uma irmã, né? Se ela ver o vídeo, ela vai lembrar. E eu converso, cara. Porque qual é a minha diferença para as pessoas? Nenhuma. Eu sou um ser humano, cara. Como qualquer um. Então eu já ouvi assim, de pessoas dizendo assim, ó. Ô, Vagnão, você é meio diferente, cara. Você conversa com a gente? Eu falei, mas por que eu não conversaria? Ah, não sei. Porque eu já conversei com pessoas assim, que são, que têm visibilidade, as pessoas não conversam. Pastores já falaram isso para mim. Ô, Vagnão, mas me passa o contato da assessoria aí para mim levar você na igreja e tal. Eu falei, que assessoria o quê, rapaz? Você não está falando comigo aqui? Ah, antes de mais nada, né? Não pense que eu estou me colocando como humildão. Ah, o Vagnão é humildão. Não, cara. A diferença é que quando Deus me chamou, tudo que aconteceu e acontece, eu vigiei o meu coração para que isso não mudasse a essência. Tem gente que muda a essência. Eu tenho certeza que o Cris, né, no início não era essa pessoa que ele é hoje. Mas ele deixou com que a essência dele mudasse. não deixe que a sua essência mude, cara. De repente você prospera um pouco, você já se acha melhor que os outros. De repente Deus te dá um pouquinho mais, você já quer pisar nas pessoas. Deus testa o teu coração, você já está todo o todo. Já pisa num, já humilha o outro. Aí o que acontece? Você volta para trás. Deus resiste o soberbo. Mas se você não muda a tua essência, se você zela em si a mesma pessoa, o mesmo coração, é assim que eu tenho feito comigo, sabe? Eu observo o meu coração, eu procuro ser o mesmo Wagner, Vagnão, né, que trata com a minha família, que trata com os amigos, que trata com todos que eu encontrar na rua. normal, cara. Nós somos iguais. Vou de chinelo no mercado. E eu estou ligando, se eu vou de... A minha esposa vai, vai põe um tênis aqui. Vou de... Rapaz, com pressa, amor. Vou correr no mercado e voltar. Chinelapa. Chinelapa, como diz o meu... Um querido que eu assisto na internet, o Rodrigo Veronese, né? Está aqui de chinelapa, né? Eu gosto, cara, andar de chinelo, bermuda, né? Acho que alguém olha assim e fala, credo, esse aí é o pastor Vagnão. Já passei por isso muitas vezes, né? De gente olhar assim, pensar uma coisa de mim, mas eu não sou nada daquilo que as pessoas acham que eu sou. Não sou, irmão. Eu sou tranquilo. Eu gosto de arroz, feijão, frango, molho. Eu gosto de arroz com aquele ovinho, estaladinho, com a geminha mole, que você estoura e molha todo o arroz com a gema mole. Eu gosto dessas coisas, irmão. É assim que eu gosto. Eu gosto de água. Coca-Cola, ó. Coca-Cola, não posso mais, né? Mas eu gostava da Coca-Cola. Uma aguinha normal. Suco de limão, pego o limão do pé. Meu pé de laranja tá cheio, chupo o laranja do pé. Bom, nós somos todo mundo igual, irmão. Não há diferenças. Então, eu vejo que, só enfatizando, isso aqui não é uma uau, eu sou humilde. Não é. Eu só tô falando pra vocês um pouco de como eu procedo, né? Mas eu creio que eu tenho preservado a essência. O mesmo cara lá de trás é o mesmo que tá aqui falando com vocês agora. Se você se encontrar comigo na rua, pode vir falar comigo. Pode vir. Chega lá. Pastor Vagnão. Cara, eu converso com todo mundo. Eu gosto. Eu gosto de ver as pessoas. Eu encontro umas irmãzinhas. Sabe aquelas irmãs velhinhas assim, da idade da minha mãe, 70 e pouco, 80 e pouco. Ah, eu te assisto. Ah, eu abraço essas velhinhas. Eu gosto delas. Aí, irmão, é o meu jeito. Então, assim, o Greg, ele conquistou, né? Em uma semana, 6 milhões e 200 mil seguidores de brasileiros, hein? Olha só. Porque o cara reconheceu a grande massa de pessoas que o admiram aqui no Brasil. Só reconheceu. Olha o tanto de bênção que esse cara ganhou. agora o outro lá, todo, todo, todo orgulhosão, tá lá. Tá bem menor que o Greg. Então, qual é a pergunta desse vídeo aqui? Quem é você? O Greg humilde ou o Cris soberbo? Quem é você? Irmãos, trate bem as pessoas. Trate bem todas elas. Trate e tenha paciência, mansidão e não deixe que a tua essência mude. se você é gente boa, seja gente boa tanto na luta quanto na bonança. Seja gente boa. Porque isso abre portas. Amém? Que Deus abençoe você grandemente e até o próximo vídeo. Tchau.